Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu Aonde a pele preta possa incomodar, um litro de pinho só pra um preto rodar Pegar tuberculose na cadeia faz chorar, que a lei dá exemplo, mais um preto pra matar Tomei no mercadinho de um barro que se desquaza, foi meu pai tostar pros radinhos Tu te inflamar, meu toro é folgado das barras do Ceará, tem um lirismo bom lá, louco pra trabalhar No toque de tela o mundo a sua mão, e no porão da alma uma escada pra solidão Via satélite, via satélite, 15% é Google, o resto é nível é Na guerra do tráfico, perdendo vários entes, plano de saúde de pobre e fia, não fica doente Está por vir, um louco está por vir, Ximigami, deus da morte, um louco está por vir Velho, preto, cabelo, crespo, made in favela é aforismo pra respeito No mundo, nesse jana, graja ua, que é sem fama, nos ensinamentos, puxa lá Isso é barbola, na porta do fim, sim, sim, docinho de canjão Tem LSD, me envolver, tem a manha, diz que é contra o tráfico e adora todas as crianças Bate beijo na biqueira, o ativista da semana Lalalândia é o cara, a ESP é Glorealândia, novo herói da Disney, craquinho da Dragolândia Masque é masque, o argumento é mandar grana, em pleno carnaval pra se levar em Copacabana Um por rancor, dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro Cinco por ódio, seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num poeiro Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis Pacote de Seven Boys Nem Pablo Escobar, nem Pablo Neruda Já faz tempo que São Paulo borda a morte na minha nuca A pauta dessa mesa, a corona é muita notar Nesse ano tem massacre, pior que encarajá Pronto, quarenta, rasgar, suja roubar, só não mata mais Que a frieza do teu olhar, feito roda de salto ou pátio É minha flecha de travo, um coração que cai rasgado nas dunas do Ceará Albert Camus, Dalai Lama A nós, ração humana, Spock, pinça, vulcana Clarice já disse, o verbo é falha, discrepância Que o diamante de Miami, vem com o sangue de Ruanda Poder econômico, cocaine no helicóptero Salário de um professor, microstópico Papino de papel próprio, letra com o sangue do olho de oros É que a indústria dá desgraça pro governo é um bom negócio Vende mais remédio, vende mais consórcio Vende até a mãe, dependendo do negócio Montesquieu, padece lotear a sua fé F não é o prato onde cê estica o que cê quer É a capa do capeta, é o medo que alimenta a besta Se três poder vira balcão, o governo vira piqueira Olha, essa é a máquina de matar pobre No Brasil, quem tem opinião? Mó Lá na Lângia é o cara, esse pé é glória ao laranja Louva heróis da Disney, craquinhos da Cagorlândia Pap é máfio, o arco preto é banda grana Viver o cara da mapa, cê leva igual com a gavana Um por rancor, dois por dinheiro Três por dinheiro, quatro por dinheiro Cinco por ódio, seis por desespero Sete pra tebrar tua cabeça no poeiro Enquanto isso, ele te aplaude seus heróis Um pacote de Seven Boys 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto